O deputado estadual Hilton Coelho do PSOL deve questionar de novo na Justiça o projeto de emenda à Constituição sobre a reforma da Previdência Estadual, caso exista alguma possibilidade regimental na Assembleia Legislativa. O deputado foi o autor do pedido de suspensão da tramitação da primeira proposta que previa mudanças no regime de Previdência para o serviço público na Bahia. É com o deputado Hilton Coelho que o Isto é Bahia conversa agora. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodrigo, que estão aqui também na produção. E um ótimo dia também para os ouvintes e para as ouvintes da Tarde FM. Quer dizer que o senhor mantém a mesma posição que vinha mantendo quando da primeira proposta enviada pelo governo à Assembleia Legislativa sobre a reforma da Previdência? Ou seja, tendo uma brecha, vai questionar na Justiça? Sim, totalmente, Jefferson. Porque, na verdade, tudo que não está existindo em relação à questão da discussão da PEC na Assembleia Legislativa é democracia. A nossa judicialização, que foi chamada, inclusive, como de uma iniciativa que prejudicaria a política, né? A judicialização da política, na verdade, tem um caminho inverso. É preciso parar para discutir abertamente com os servidores, com as servidoras públicas e com a sociedade em geral, qual o significado dessa reforma da Previdência. Visto que não existe mais nenhuma possibilidade do governo continuar afirmando a mentira de que a aprovação da PEC tem que ser feita dessa forma atabalhada, atropelada, esse jeitinho, correria de fazer política do governador Rui Costa. O senhor alega que a forma como a PEC foi enviada à Assembleia é ilegal porque o Conselho Previdenciário não foi ouvido. Exatamente. Esse Conselho, ele está montado? Ele está pronto para ser ouvido? Entre outras coisas, né? Mas, pegando esse ponto, por exemplo, do Conselho, o Conselho legalmente precisa, por uma lei estadual, precisa ser ouvido, ele precisa avaliar a proposta antes do Executivo enviar para a Assembleia Legislativa. Avaliar, tendo em mãos o chamado estudo atuarial da situação da Previdência. E o Conselho nem mesmo foi empassado pelo governador, entendeu? Então, quer dizer, o Conselho não existe por falta de iniciativa do governo e o governo simplesmente deixa isso sem o conhecimento da sociedade, da própria Assembleia Legislativa, passa por cima e envia a proposta. Esse daí é um problema que está relacionado a um segundo, do ponto de vista do fundamento da reforma, que é a ausência da divulgação do resultado do estudo atuarial. O estudo atuarial, para você que está me ouvindo, é o seguinte, o governo tem a obrigação de fundamentar uma reforma da Previdência num estudo em que mostra o que é a trajetória dos eventuais problemas que a Previdência tem e qual é a projeção, indicativos de solução de determinados problemas ou de fortalecimento da Previdência. É esse sentido do chamado estudo atuarial que legalmente precisa ser feito. O governo fez através de uma consultoria privada, ou seja, com dinheiro público, mas mantém isso como uma espécie de segredo do imperador. Ou seja, um dado que deveria ser um dado público, não tem acesso à Assembleia Legislativa, não tem acesso ao Tribunal de Contas, não tem acesso ao Tribunal de Justiça, muito menos às organizações dos servidores e das servidoras públicas. Então, isso é um absurdo, porque tudo que o governo está fazendo é como se ele dissesse, eu quero uma carta em branco para fazer o que eu acho, o que eu achar melhor da minha cabeça com a sua Previdência Pública. A sua Previdência Pública, eu falo dos servidores públicos e da sociedade que tem interesse, nós temos um servidor respeitado, uma servidora respeitada. Tudo que essa proposta não significa. A proposta é extremamente dura, para você ter a ideia, sobe praticamente para 40 anos, invariavelmente, a possibilidade de se ter a integralidade da remuneração, sendo que a integralidade dessa remuneração já é a integralidade rebaixada, porque o governo passa da avaliação dos 80% para 90% dos maiores salários, então você tem um rebaixamento inicial já da aposentadoria e das pensões, mas com o aumento do tempo de contribuição e aumento do tempo de serviço, definido pelo governo, fica praticamente inviável antes de 40 anos de contribuição e 35 anos de contribuição que qualquer servidor tenha direito a essa integralidade que já é rebaixada. Além disso, a proposta é extremamente cruel com as mulheres. Além dela ser cruel com o conjunto de servidores públicos, ela traz uma crueldade específica, uma espécie de requinte de crueldade com as mulheres. Então, você tem a ideia, enquanto para os homens, o governo está propondo um aumento de 4 anos agora, porque antes era 5 anos, antes de parar para acertar, antes de eliminar, ser concedida pela desembargadora Rosita, muito corajosa, nós queríamos agradecer aqui, em nome da sociedade baiana, a coragem da desembargadora Rosita, mas antes dessa eliminar, que parou para acertar, o governo defendia, apresentava na PEC, na época 158, que agora é 159, 5 anos de alteração para homens e 7 anos para as mulheres. Agora baixou 4 para homens, sobe para 4 e 6 anos para as mulheres, ou seja, 2 anos a mais, continua 2 anos a mais para as mulheres. E, pasme, Jefferson, em relação às policiais civis, o governo simplesmente altera em 10 anos a necessidade de comprovação da trajetória em carreira da policial civil. Qual é o apoio que o senhor tem dos seus pares para tentar barrar essa nova PEC da Previdência? Não, eu espero que os meus pares vão mudando de posição a partir do momento que a sociedade entenda o que está em jogo e os movimentos sociais dos servidores exerçam uma pressão que é muito positiva, essa sim, urgente, no atual momento, que já está acontecendo. Muitas manifestações aconteceram na ALBA e, essa semana, nós tivemos um fenômeno muito interessante, que foi a generalização de assembleias por categoria. Eu participei de assembleias muito representativas das categorias e nós esperamos que os deputados atendam esse chamado da população. Eu queria só marcar um quesito em relação à questão da reforma, Jefferson, porque o governo, o argumento inicial, é que a reforma precisaria ser feita dessa forma, escarreirada, na correria, em função da PEC 103, a PEC Nacional. Ela condicionaria a Bahia a fazer rapidamente. Isso é uma grande mentira, porque a PEC 103 faz dois condicionamentos incontornáveis, sim. Quais são esses condicionamentos? Primeiro, o aumento da alíquota e, segundo, a criação do fundo complementar. Isso a Bahia já fez, antes da reforma de Bolsonaro. Ano passado, o governo aumentou a alíquota. Em 2016, o governo criou o fundo complementar de previdência pública. Por isso, não justificaria essa urgência? De jeito nenhum. No máximo, o governo teria o prazo de julho, mas nem esse prazo de julho, tal qual o Maranhão, nem mesmo esse prazo de julho, o governo da Bahia tem. Olha o que foi feito no Maranhão. O governador Flavio Dino mandou uma proposta, que tem uma parte, inclusive, progressiva na proposta, porque garante direitos de pensionistas, mas fazendo a alteração da alíquota, como a Bahia já fez, e criando a Previdência, o fundo de previdência complementar, como a Bahia já tem, ok? Então, mandou essa reforma, fez, e no corpo dessa mesma lei aprovada, estabelece dois anos de debate aberto, democrático, cuja prioridade é a participação dos servidores e servidoras públicas para fazer qualquer alteração. Deputado, o senhor... Deputado do campo político, perdão, Fernando, um deputado do campo político do governador Recosta. Então, é injustificável. O senhor obteve um eliminar que acabou suspendendo a tramitação da última PEC, da primeira PEC apresentada, 158. E aí, o governo retirou essa PEC de pauta e reapresentou pouco tempo depois. Os argumentos que o senhor utilizou na justiça para obter e eliminar, suspendendo a tramitação, eles podem ser usados nessa nova tramitação ou ela, infelizmente ou felizmente, depende da ótica, ela não pode ser repetida nesse processo? Pode, pode ser repetida. Eu vou dar um exemplo concreto. Um dos nossos argumentos foi a ausência dos estudos atuariais. Esses estudos atuariais, porque eles são obrigatórios? Porque eles mostram quais são os limites e a indicação de superação em relação às situações que estão completamente subterrâneas. Por exemplo, a situação da ausência de convocação de concursados no serviço público. O governo, os últimos governos especialmente, lotaram o serviço público de trabalhadores completamente precarizados, de redas, diversos tipos de contratação que a gente vê aí e que estão causando tantos problemas, inclusive de atraso de salário, tudo isso. Por que isso é uma coisa determinante? Porque quanto menos o governo faz concurso público ou convoca concursados, eu quero falar aqui dos concursados da saúde, uma imensidão de servidores que até hoje esperam a convocação do governo sem nenhuma sinalização positiva, e nós estamos pressionando para isso. Quanto mesmo o governo convoca concursados para o corpo, menos recurso tem na previdência dos servidores, por um motivo óbvio. Quem entra por contrato precarizado não contribui para esse fundo. E o estudo atuarial tem uma projeção dessa situação, seja do que vem acontecendo nos últimos anos, seja as indicações para se superar o problema. Mas o governador não quer divulgar isso, porque ele é adepto da privatização, da máquina pública, como fez de maneira avassaladora na saúde e quer fazer na educação também. Outra questão, Fernando, que nós argumentamos, a questão, o problema é das isenções fiscais no estado da Bahia. Gente, isso é um escândalo. Eu estou aqui com o relatório prévio do TCE, para vocês não acharem que é uma posição do PSOL, do PCB e da Unidade Popular, que são os partidos que compõem o nosso mandato da resistência. E tem uma parte aqui que é emblemática, porque o relatório é todo cheio de absurdos, mas falando sobre a questão das isenções fiscais aqui na Bahia. Quanto à apresentação de relatório de desempenho dos empreendimentos que foram beneficiados pelas isenções fiscais, correspondeu ao encaminhamento de relatórios de desempenho de 19 empresas, nenhuma das quais beneficiárias dos incentivos analisados. Ou seja, o governador, há um questionamento do Tribunal de Contas dos Estados, o questionamento de que se as empresas estavam dando a contrapartida, porque você não pode fazer isenção fiscal beneficiando os amigos do rei. Tem que ter uma contrapartida para a sociedade, isso é definido em lei, ok? Bom, então o TCE vai lá e faz o pedido do relatório das contrapartidas. O governo simplesmente responde com 19 empresas que não foram beneficiadas com as isenções fiscais. Está entendendo? Então, por que isso tem a ver com a Previdência? Porque o governo simplesmente abriu mão, no ano de 2015, de 2,5 bilhões de reais. Em 2016, 2,6 bilhões. Em 2017, 2,8 bilhões. Em 2018, 3,3 bilhões. Em 2019, não está aqui nesse relatório, mas mais de 4 bilhões. Justamente o que coincide com o que o governo está chamando de rombo da Previdência, que para nós também é mentiroso, porque nós não temos acesso aos dados. Eu, como deputado, e nós vamos exigir que isso aconteça. Acabou essa conversa na Assembleia Legislativa de deputado que só fica dizendo amém ao governo, seja da situação, seja da situação, ou dessa oposição de direito que não faz oposição nenhuma, não questiona as práticas do imperador Rui Costa. Então, acabou essa história. Nós não temos acesso aos dados, nós tivemos acesso ao que seria o déficit da Previdência, analisando processos judiciais em que o governo foi obrigado a apresentar dados. E lá está colocado que os indícios são fortes do que o governo está chamando de rombo da Previdência. O grosso é da contribuição patronal, que é prevista em lei, é algo incontornável. A contribuição patronal do governo para a Previdência deve existir. É uma exigência da própria legislação. Isso faz a soma disso, com um déficit realmente, e dá esse número de mais de 4 bilhões. Uma outra questão que tomou uma grande proporção recentemente foi a devolução dos dois salários que os deputados vão receber por conta da convocação extraordinária do governo do Estado. Contabilmente falando, isso é possível um deputado fazer a devolução dessa verba extra, digamos assim, e além do senhor, algum outro deputado sinalizou a devolução desses recursos? É possível sim, me garantiu o presidente, Nelson Leal, me garantiu que seria possível essa devolução. Regimentalmente falando. Regimentalmente falando, é possível sim. Nós fizemos, já assinamos um documento protocolado na própria presidência. A gente tem a assinatura da presidência da casa garantindo que isso vai acontecer. O repasse ainda não se deu porque não ocorreu integralmente a remuneração. Mas nós vamos fazer, todo o recurso relacionado a isso vai ser devolvido. Porque, ao nosso ver, primeiro existe um problema moral em geral. É inconcebível na cabeça de qualquer baiano, qualquer baiana, que alguém receba um salário correndo o risco de participar de apenas uma sessão, um salário de deputado de R$ 25 mil. É uma vergonha, correndo o risco. Não tem sido isso que tem tido algumas sessões. E no caso foram dois, né? É, eu preciso... Dois salários, né? É, um na entrada e um na saída, digamos assim. Exatamente, entendeu? Então, o que corresponde como salário bruto, bruto, não é o líquido. Porque aí tem os descontos de renda e tal. Mas há R$ 50 mil de perda para os cofres públicos. Então, ao nosso ver... 50 vezes 63. Exatamente. O que vai corresponder ao total de gasto foi mais de R$ 3 milhões. E isso aponta a peculiaridade da situação. Porque se o governador Rui Costa não fizesse essa movimentação de chamar a Assembleia Legislativa no período do recesso, esses mais de R$ 3 milhões, porque o total dos gastos é avaliado em mais de R$ 3 milhões, se eu não me engano, R$ 3 milhões e R$ 600 mil, esse total de gastos não oneraria os cofres públicos. Eles poderiam chamar para o início de fevereiro a reforma, a Assembleia Legislativa e fazer as alterações a partir disso daí. Não teria gasto. Mas por que ele não fez? Porque ele queria justamente pegar uma sociedade, especialmente um serviço público, em uma situação de dispersão em função do período de férias, de festas, que significa o mês de janeiro, para fazer a reforma dessa maneira absolutamente autoritária. Tá certo, deputado. E o Tom Coelho, deputado estadual do PSOL, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Tem um longo caminho, uma briga grande aí pela frente. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Um bom dia. Obrigado, Fernando, e todos aqui da Rádio A Tarde FM. E eu quero finalizar aqui dizendo, repetindo o meu desafio. Eu desafio aqui o líder do governo, se houver espaço aqui na Tarde FM, para nós fazermos um debate cara a cara. Eu queria discutir com o governador. Você que está nos ouvindo, não se espante não, porque o governador, na época da eleição, vai lá no seu bairro. Ele tinha que vir aqui, na Tarde FM, para discutir comigo. Mas pode se negar. Venha, então, líder do governo. Se quiser, traga o líder dessa oposiçãozinha aí. Pode trazer também. Vamos fazer um ping-pong aqui, de dois de um lado e um do outro. Vamos pensar que no jogo de ping-pong, eu dou a vontade de mais um jogador. Pode vir os dois, para nós fazermos a discussão sobre a reforma da Previdência, que nós vamos mostrar que essa proposta é perversa e o método é completamente desnecessário. A gente vai providenciar essa raquete. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado também. Obrigado, Fernando. Agora são 8h46 na Tarde FM.